E aí, gente, beleza? Sou o Túlio, professor da Rede Angulo Vinci de Química. Sou o professor Saulo Teodoro. Estamos aqui hoje para comentar a prova da Fluvest. Bom, antes de começarmos, a pedido dos nossos alunos, comentários, redes sociais, vocês perceberam que eu estava um pouco mais baixo que o Túlio, e a gente já resolveu isso, acho que dá para perceber, não é isso, Túlio? É isso aí. Vamos comentar a prova agora, que eu acho que é o mais importante. Bom, a gente selecionou algumas questões para a gente comentar. Eu vou começar falando da questão 38, que era uma questão de eletroquímica, uma questão, para falar a verdade, de óxido redução. Você tinha que identificar que o lítio saía de lítio zero para lítio mais, logo sofreu oxidação, e era o ânodo da pilha. Ele te deu a reação da primeira descarga. Uma outra questão, a próxima, 39, essa já é uma questão que a gente considerou difícil, uma questão que fala sobre um tripeptídeo, uma sequência de aminoácidos. Você tinha que fazer primeiro uma combinação, então, L, G, F, ia fazendo todas as possibilidades, ia dar seis combinações diferentes, lembra que a ordem interfere na formação do peptídeo, do tripeptídeo, e pela informação dele, sempre ficava um peptídeo solto. Então, você jogava uma enzima, ficava um dipeptídeo e um solto. Esse peptídeo, num momento, seria a fenilalanina, no outro momento, a glicina. Com isso, você identificava que a lisina deveria ficar no meio. Mas é uma questão difícil, uma questão trabalhosa para o aluno, sim. Bom, gostaria de comentar com vocês a questão 35. A questão 35 foi a primeira questão da prova, e é uma questão que falava do hidrônio, do hidroxônio, lembrando que H⁺ é uma forma simplificada. H⁺ e meio aquoso significa o quê? Que o H⁺ reage com água. Então, lembra que não existe H⁺. Existe H⁺ ligado à água, formando o LH3O+, que era a resposta alternativa A. A questão 37 era uma questão de cinética. E era uma questão clássica de cinética, pegou um fator bem conhecido, que é o fator temperatura. O aumento da temperatura aumenta a energia cinética das partículas e aumenta a velocidade das reações. Isso estava descrito lá na alternativa D. Não é isso, doutor Lio? É isso. Caiu um pouco de fósseis intermoleculares, que já é um assunto clássico na Fulvestre, sempre aparece. Dessa vez, caiu com um gráfico de temperatura de ebulição. Você tinha que identificar que, tanto com o flúor quanto com o iodo, a fossa intermolecular era a mesma. A diferença ia ser na massa e no tamanho deles. Ele te deu o gráfico do bromo. Era muito importante olhar na resposta do gráfico do bromo para entender que o iodo ficaria acima dele e o flúor abaixo. Senão, você acaba se confundindo, ficando entre duas alternativas B e E. A resposta certa seria E, porque é a única em que o iodo está acima do gráfico do bromo que ele te dá como informação. E a outra que eu vou comentar com vocês é a 42, uma de estequiometria, tranquilinha. Ele deu a massa do cinamaldeído, então, 132 gramas, ele absorvia 16 gramas de oxigênio durante a oxidação. No texto, ele fala que absorveu 1,2, que a massa aumentou 1,2. Era fazer uma regra de 3 e achar o 9,9, que era 50% da massa que foi exposta. Então, uma questão de estequiometria com porcentagem, era também, de novo, um pouquinho mais difícil que a outra de fossa intermolecular. Beleza? Bom, quero comentar mais duas questões. Uma delas é a 43, é a questão que falava do estado físico. Era uma questão conceitual. Ela fazia uma relação com o gato. Acho que de gato o Túlio pode falar um pouquinho mais. Bonitinhas as fotos, bonitinhas. Aliás, acho que o Túlio deve ter feito esse experimento algumas vezes na casa dele. Mas a relação aqui era justamente para fazer a comparação com o líquido. A descrição do estado físico líquido. Ele apresenta volume próprio, porém não apresenta forma própria. Porque essa era a relação com o gato, que isso apareceu lá na alternativa B. E a questão 45. A questão 45 foi uma questão interdisciplinar, mas tinha uma aplicação direta da equação de estado. Era uma questão de gases. Então, foram dadas todas as variáveis. O único cuidado com a antictomática ali era a porcentagem de água. A questão da pipoca. E o cálculo da pressão era de 8,3 atm, que foi a alternativa A. Além dessa interdisciplinar, teve uma que o Sampaio comentou de geografia, que falava da datação do carbono 14. Perguntava o período que estava sendo mostrado lá na figura e qual era o método que era utilizado. Beleza? Foi isso aí, né? Foi isso. Beleza, gente. Boas provas aí. Vamos para a segunda fase aí. Beleza. Braços. Até mais.